Olá pessoal, esse é o Silvio Marques e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a como vocês poderem instalar aplicativos direto no cartão de memória bom aqui hoje eu vou mostrar aqui dois métodos o primeiro mais simples que é as configurações e segundo que pode precisar de um computador mas primeiro vou mostrar o método mais simples para dispositivos mais recentes então vamos lá bom em configurações aqui primeiro método em configurações você vai em armazenamento e aqui em armazenamento padrão sempre vai estar a memória do telefone então você coloca aqui cartão sd e assim o armazenamento padrão da maioria de aplicativos novos que vão ser instalados vão para o cartão sd ah mas se não der certo ou se não tiver opção de fazer isso se for um dispositivo mais antigo então vamos precisar de um computador bom estamos aqui agora no computador e temos aqui o programa adb se deloads fastboot aqui a gente é vou deixar na descrição do vídeo se caso quiser baixar e instalar a gente não vai precisar de abrir esse programa por aqui o que a gente vai precisar fazer então primeiramente primeiro em nosso smartphone a gente vai precisar de em configurações sobre o telefone clicar várias vezes sobre o número da versão depois a gente volta apareceu o menu desenvolvedor e aqui desenvolvedor você além de como ele vai estar ativado é só você ativar a depuração usb aqui ó como vocês estão vendo aqui depois você conecta o seu cabo usb ao computador você vê aqui que já apareceu algo de diferente porém esse aviso vai aparecer justamente só na hora que abrir o programa beleza então vamos lá bom aqui no computador a gente vai colocar em disco local c arquivos de programas e a gente vai procurar pela pasta minimal adb em fastboot vamos clicar sobre ela e nessa pasta você no teclado vai ser vai pressionar a tecla shift e o botão direito do mouse e aqui você vai clicar em abrir janela de comando aqui depois disso você vai colar essa essa frase aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo também se vocês quiserem copiar que é adb espaço shell espaço pm espaço set install location zero mas antes de você dar enter você sempre no seu smartphone você clique em sempre permitido esse computador e dar o ok agora você pode dar o enter no seu computador e pronto você viu aqui que ele apareceu aqui um monte de letras aqui é install right ele fez um monte de alterações para agora os aplicativos instalarem nos cartão de memória se caso vocês quiserem retornar vocês não querem mais instalar no cartão de memória assim você agora vai conseguir tanto alterar a instalação de padrão para o cartão sd tanto para o telefone beleza bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu gostei embaixo compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber e também se inscreva no canal e favorite vídeo beleza até a próxima e muito obrigado tchau